Fala galera, aqui eu vou te trazer mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 115 de Yu-Gi-Oh! Vamos ver o que vai rolar aqui, porque Kaiba tá duelando com Noa, inclusive, obrigado por quem falou que o cara tem uma arca e o nome dele é Noa, então, tipo, né? Junto o Chico e o Teco, arca de Noé, arca de Noa... Eu peguei a referência, eu peguei, fica tranquilo, eu peguei. Então, vamos ver o que vai rolar aqui, porque nós estamos no meio do duelo. Então, vamos ver como que vai terminar, vamos ver, igual eu falei, se o Kaiba vai desligar o computador, se ele vai deixar o computador rolando, o que ele vai fazer aqui. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, vocês me ajudam bastante. Métodos e inscritos para começarmos a assistir o One Piece e também, se você quiser, é claro, se você está em um membro aqui no canal, fica à vontade, você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados por todo mundo, beleza? E também os vídeos exclusivos para os membros. Não se esqueça que também tem o Patreon, se você quiser, é claro. Se você quiser participar dos membros aqui e ter uma semaninha e vídeos exclusivos, você pode participar do Patreon, que além de ter uma semaninha e além de ter os vídeos exclusivos, você vai ver tudo isso aqui de anime e eu aqui no cantinho assistindo junto com vocês. Não vai ter censura nenhuma, beleza? Link na descrição e no comentário fixado. Bora lá para o React. Nossa, mas o áudio está uma bosta. Vai salvar? Tá, mas o efeito... Tá, mas o efeito... Certo... Ele pode usar os monstros que vão para o cemitério? Mas eu acho que é um risco que ele resolveu tomar, tá ligado? Ou não? Ou não? Ativar a segunda armadilha da Arca dos Milagres. Aí ele vai usar os monstros... Porque ele salvou, porque uma arca salva as coisas, né? Enfim... Nem eu roubado essa habilidade, não? Amenizou os danos, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ué! Ah! Da hora! Caraca! Violento isso aí, hein? Ele estava em modo de defesa? Porque ele atacou... É que eu não lembro se ele tem um efeito ativo. Mas ele atacou o Drácula. E depois o Kaiba não colocou mais em modo de defesa. Eu lembro que tem um monstro que depois que ataca ele entra em modo de defesa. E ele foi usado nessa saga. Eu só não lembro se é esse Pterodacte aí. Dragão, enfim. Pode ter sido. Eu me levantei do abismo da morte e superei todas as situações que me foi apresentadas. E virou inteligência artificial. O que que é? Usou 100% do cérebro? Ah! Criação do cérebro da terra e era dos humanos. Criação do cérebro da terra e era dos humanos. Oh! Ah! Não! 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 Eu vou mudar meu DVD. É. Eu vou mudar meu DVD. Eu vou mudar meu... É. O áudio está ruim, o... O negócio não funciona direito, é complicado Bora Top Você acha que eu sou Biruleibe? Nossa senhora, se enfia na terra aí, bota a cabeça na terra assim Ah, ele já tá no computador, né? Ele já tá no computador Olha lá Não foi um sonho, meu parceiro Aí é foda, né? Um lugar trava, o outro não tem a legenda Tá complicado Ah, top, deixou pelo menos um cachorro aí Todo mundo conhece ele Ah, NPC Não Ah, bom Viagem a Marte Ah 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 Por que, cara? Faz em você mesmo Vá se lascar, velho Pela primeira vez? Ah 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 um pouco aconteceu o Kaiba. Quer dizer, o Seto. Pô, o papo reto seria... É, assim, seria uma coisa interessante, tipo o cara que é dono de uma corporação, ele não tem nem corpo físico, ele é... Como é que é o nome? Onipresente, alguma coisa assim? Pô! Tocando na ferida. Tocando na ferida. Tocando na ferida. Tocando na ferida. O que eu acho mais da hora é que nós estamos no meio de um duelo. Vai apelar para o novo Mokuba, como sempre. A fraqueza do Kaiba sempre é o Mokuba. Então, qualquer um que queira afetar o Kaiba, tem que afetar o Mokuba. O que ela faz mesmo? Pô, eu achei que era o Dragon Branco. Caraca! Mas ele colocou em modo de defesa, não colocou? Ok. Ok. Levou o monstro dele e só? Você sacrificou seu próprio monstro? Então, mano, ele é maluco. Então estou salvo. Olha o Manny aí, ó. Entendeu? Era do gelo, Manny, não... Então, agora, ele é maluco. Ele é maluco, ele é maluco. Ele é maluco, ele é maluco. Ele é maluco. Ele é maluco, ele é maluco. Bônus de terreno? Ele vai se autodestruir. Boa! Ótima jogada. Boa! Ele passou na frente. Boa! 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 Tá, eu entendi a jogada dele de mandar para o cemitério. Mas ele não pode usar o monstro da arca? É. O Coringou. O Coringou. O Coringou. É verdade, ele usou todas as cartas da mão dele, né? Olha, boa! Boa! Que isso, que cara é esse? Essa cara dele, velho Olha o outro Olha lá, olha lá, olha lá Vai lá, Tristan Você tem rodinhas nas patas? Tira ele de lá Que moleque maluco, velho Para que essas... O que eu falei? É só usar o Mokuba como peixe A única fraqueza do Caiba é o Mokuba Maldito, filha da mãe Nossa, só não xingo mais porque o YouTube vai derrubar o vídeo Mas enfim, eu preciso achar outro DVD Para assistir, que seja sem censura Mas eu acho que aqui tá bom Só não tem a legenda Mas fazer o que, né? Até conseguir o outro vai ter que ser essa aqui mesmo Porque pelo visto não tá travando esse aqui Mas enfim, sobre o episódio Foi um episódio bem, bem, bem dialogado, né? Porque como eu falei Eles no meio do duelo Começaram a contar a história de vida toda do Noah, né? Então, se tem aquela regra lá de tipo Ah, você só pode jogar Em, sei lá Dois minutos, três minutos Acho que aquela regra Foi esquecida aqui Porque, meu Deus do céu Ficou um tempão falando lá do negócio Quando ele entrou e criou todo mundo Aí foi pra Marte, não sei o que, não sei o que, não sei o que Não, foi ruim, mas eu achei engraçado Enfim, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, falou e até mais Tchau